Música Paulo é estudante de agroecologia e desde cedo demonstrou preocupação em debater modelos de ações sustentáveis dentro da universidade. Nós não devemos adaptar o meio ambiente a gente, nós nos temos que adaptarmos ao meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente é uma preocupação permanente na UFPB, por isso a Comissão de Gestão Ambiental da instituição promoveu o segundo workshop sobre o tema. O evento é realizado pela Comissão de Gestão Ambiental, foi uma comissão que foi criada em 2013 para cuidar das questões ambientais no campus. Então o evento, na verdade, é uma forma que a gente tem de prestar contas do que a gente tem feito na área ambiental aqui dentro do campus e também de criar um fórum de diálogo, o que as outras universidades têm feito para tratar das questões ambientais. O segundo workshop de gestão ambiental destacou a Semana do Meio Ambiente, celebrada no mês de junho, e discutiu alternativas como coleta seletiva, consumo consciente e educação ambiental. Analista de marketing, Alessandro Pinon, ressaltou a importância do cuidado sustentável no mercado gráfico. Cada vez mais o mercado está aderindo a isso e a gente precisa realmente estar disposto a olhar para esse mercado diferente e tentar ajudar esse mercado para poder ser mais sustentável.